Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da gude Eu vim de baixo mano e quero que eu não pude ser sábio Os nega é atitude até sem use Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da gude Eu vim de baixo mano e quero que eu não pude ser sábio Os nega é atitude até sem use PTK tá enjoado nesses trap Balançando as beats nessas trap house Os se desrado só porque acende um beck Na minha visão você tá mais pra me queimar Na cozinha que eu fiz essa iguaria Os pela ouve money e sofre de azia Cês não digere nem a sopa de letrinha Mente pequena, limitada, poesia O tempo corre, eu não posso parar Música leve em qualquer lugar PTK nas caixas é gravilar PTK na linha é bagda Se o tap for crime eu vou traficar Cês mano me ouve pra praticar Cês sofram som vão autenticar Capricho nesse pra sofisticar Cês contam quantas vezes eu perdi E nessas percas eu só evoluí Pensando alto sem diminuir Mas se tenta contra de ponta a ponta vai cair Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da Gucci Eu vim de baixo money quero que eu não pude ser sábio Os niggas é atitude até sem use Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da Gucci Eu vim de baixo money quero que eu não pude ser sábio Os niggas é atitude até sem use PTK fez uma ligação Ligou Big Young Boy pra fazer um som Eu e o PTK na conexão Eu sou é do caos e não tem perdão Eu sou uma responsa a seleção Eu e os meus manos na inovação Traga de verdade não te fusão Isso é lealdade não tenta não Young boy, nigga, sweat, sweat Young boy, yeah, trap, 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 trap Fuckin' nigga, fuckin' nigga, yeah, 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 yeah Eu fuckin' hate this, fuckin' hate this, fuckin' sweat, yeah Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da Gucci Eu vim de baixo money quero que eu não pude ser sábio Os niggas é atitude até sem use Meu futuro tá chegando de jacuzzi Eu sou tão caro e raro igual marca da Gucci Eu vim de baixo money quero que eu não pude ser sábio Os niggas é atitude até sem use Eu vim de baixo